E nos próximos capítulos de Minha Fortuna Te Amar, Natália leva algo para Alga comer e pergunta como ela se sente. Alga responde que se sente um lixo. Natália muito simpática coloca a mesa sobre Alga para que ela coma e se vai. Mas antes Alga diz que está horrível. Natália se vira e diz que se ela não quer está bem e afirma que todos gostaram. Quando Natália está prestes a sair do quarto, Alga faz maldade com Natália. Ela pega a mesa e joga no chão e finge que tenta pegar, mas que sente dores. Natália então pede que ela fique tranquila. Natália limpa a bagunça que Alga fez de propósito. Mais tarde Simba entra na casa de Vicente sem que ninguém o veja e vai até o quarto de Alga. Alga quer saber o que ele faz ali e Simba responde que veio ver como ela está e também felicitá-la, pois seu plano deu certo. Alga quer saber o que Simba quer e Simba diz que quer o dinheiro. Ele tenta agarrar Alga e afirma que quer mais. Simba ameaça Alga perguntando se ela quer que ele conte para Vicente o segredo deles. Alga fica furiosa. Nesse momento Vicente chega e vê Alga junto com Simba. Vicente pergunta o que Simba faz ali. Simba ri de deboche e pergunta a Alga quem vai dizer, ou ela ou ele. Vicente olha seriamente e pergunta o que ele tem a dizer. Simba diz que Alga fez travessuras e que isso não está nada bem. Vicente nervoso pergunta a Alga o que ela fez. Alga então finge e muda de assunto. Ela confessa que o que fez com Natália foi de propósito. Ela foi quem jogou a comida no chão. Vicente chama a atenção de Alga e afirma que isso não é justo, pois Natália está fazendo um grande esforço para que elas fiquem em paz e que está preocupada e até veio trazer comida e assim que Alga agradece. Simba concorda com Vicente e Vicente diz a Alga que eles a receberam em sua casa e exige que Alga respeite Natália que é a sua mulher. Vicente dá a vassoura para que Alga limpe o que ela fez. Vicente dá a vassoura para que Alga limpe o que ela fez.